Nesse vídeo eu vou mostrar tudo a vocês sobre o evento Festa de Páscoa no Free Fire, beleza? Então já chega deixando aquele seu like aí e vai compartilhando com seus amigos que não sabem nada dos eventos, beleza? Outra coisa, se você é novo no canal, é a primeira vez ou é a segunda vez que você vê um vídeo meu Cara, se inscreve, mano, beleza? Se inscreve aqui no canal que você vai receber todas as novidades do Free Fire aí em primeira mão, beleza? Então vamos lá, só uma coisa aqui antes de me iniciar aí, vou falar pra vocês, tá? Trova, vocês estão afim de fazer uma recarga no Free Fire até de 520 diamantes aí, até de 600 pra falar a verdade, mano? É muito simples, cara, clica aí no link que está nos comentários fixado e baixe o Kawai, mano Indicando 10 pessoas, você já consegue fazer uma recarga aí de 500 diamantes, beleza? Então só basta você indicar as pessoas aí, depois está pegando dinheiro e está indicando, cara Isso daí aqui não é questão de ser mentira, não é questão de ser um mito É só você se esforçar que você vai conseguir aí pegar todas, conseguir recarregar no Free Fire, beleza? Se você se esforçar, você consegue recarregar mais que isso, cara, tá ligado? Então é só você divulgar, beleza? Clica aí, utiliza meu código e depois que você utilizar, você vai ganhar já R$2,00 e você pode utilizar seu código Dando para os seus amigos aí, beleza? O seu código, tá? Pra você estar ganhando aí a sua recompensa por indicação, que é R$3,00, ok? Então vamos lá, tropa, vou falar tudo pra vocês sobre o evento aqui da Páscoa, tá? Bom, tudo vai começar a partir do dia 29, ok? Não começa agora Mas enfim, vamos aqui Escolha o coelho Bom, escolha o coelho, o que você vai fazer? Bom, no dia 29, tropa, vai ter apenas um dia, tá? Só vai durar um dia Presta atenção, só vai durar um dia Você vai começar dia 29 e vai terminar dia 30 Então você vai ter um dia pra estar escolhendo um dos coelhos, tá? Se você quer saber qual é o coelho mais bonitinho, é só você clicar aqui, ó E ver qual coelho é mais bonitinho aí pra você estar pegando, tá, tropa? Na minha opinião, sinceramente, nenhum deles é bonito É tudo reciclado, é tudo bosta, é tudo lixo, ok? Mas aí vocês podem estar escolhendo Se você já tem já tudo, igual eu Esses coelhos aí, escroto Você pode estar escolhendo aí pra estar pegando aí os 5 tickets aí de diamante, ok? Não dá mole, não dá mole pra ganhada não, tá? Pega mesmo, tá? Login de 7 dias Que simplesmente a gente vai estar fazendo o login de 7 dias no Free Fire, beleza? Bom, isso aqui também vai começar no dia 29, beleza? E vai terminar no dia 8 Então, tropa, vocês vão ter que fazer o login aí sem deixar... Sem... Sem perder nenhum dia, tá? Snatch, o que é fazer o login? Fazer o login é só você entrar no jogo, tá? Entrar nessa aba aqui, ó Vocês podem... Pra quem não sabe, tá? Porque tem gente que não sabe Você já vai entrar aqui, ó Entrou aqui, ó Já fez o login Aí você vem cá e coleta aqui o que tem que coletar, beleza? E aqui a gente vai conseguir pegar 20 tokens de ovo dourado E 30 tokens de ovo... É... Desse ovo verde aí, ok? Desafios dos ovos verdes, tropa? Isso só vai iniciar no dia 29 também, beleza? Então, isso aqui só vai iniciar no dia 29 E uma coisa, isso aqui vai estar resetando, beleza? Vai terminar... Bom, vai começar no dia 29 desse mês E vai terminar no dia 7 do próximo mês, tá? Que é o mês 4 É o mês de abril É o mês do meu aniversário, tá? Pra quem não sabe Quero presente, hein, tropa? Então, é isso E o ovo verde, o ovo dourado... Ó E o ovo dourado, Snatch Como a gente vai pegar tropas? A gente vai estar pegando aí No mapa Pode ser, porque ainda não foi vazado Como a gente vai estar conseguindo pegar Beleza? Mas provavelmente vai ser Coletando no mapa, tá? Porque esse daqui já... O ovo verde já está por desafio, tá? Então... Pode ser que venha também por desafio o ovo dourado Só que eu estou achando que vai ser pelo mapa Ou quebrando aqueles objetos que tem no mapa, beleza? Mas no dia Vocês vão saber de tudo, ok? E aqui a gente pode pegar diversas recompensas Só tem skin de carro Tem aqui essa skin... Essa... Skin aqui dessa mulher Que eu gostei pra caramba Vou pegar Tá? Pacote... Podridão É... É um pacote de podridão Enfim Enfim, tá aí Ah, e tem uma gente coisa aqui, tropa Nossa, eu pensei que tinha montado a minha camisa A blusa que eu tenho, pô E ia matar essa garena, pô Enfim, tropa Se vocês não entenderam nada Se você não... É impossível você não ter entendido nada, né, cara? Mas se teve uma parte que você não entendeu É só você estar comentando aí embaixo Comenta aí o que você vai pegar Comenta aí o que você está achando desse evento de Páscoa Ou pode comentar que eu vou estar respondendo Qualquer dúvida, qualquer coisa Comenta aí embaixo, beleza? Deixa seu like Obrigado por ter assistido o vídeo E espero ter ajudado vocês, tá? Falou e foi Até aquele próximo vídeo Tchau